O serviço de emissão de carteira de trabalho vai ficar suspenso por duas semanas. A Secretaria de Urbanismo aprende milhares de bebidas vendidas irregularmente em Curitiba. A energia solar pode ser instalada mesmo com baixos orçamentos. No futebol, os times paranaenses entram em campo pelas séries A e B do Brasileirão. E na nossa boa notícia da semana, nós falamos sobre a solidariedade com os mendigos. Estas e outras notícias você vê a partir de agora no Bande Cidade. Uma boa noite para você. Já está em vigor uma lei estadual que proíbe os postos de gasolina de colocar o terceiro dígito depois da vírgula no preço dos combustíveis, aquele 99 no final de cada preço. Mas nem todos os postos se adequaram. Na maioria dos postos, os preços dos combustíveis estão com apenas dois dígitos depois da vírgula. A terceira casa decimal foi proibida pelo governo do estado. Mas nem todos já arredondaram os valores. E os postos têm que se adequar sim. Ou seja, a forma de apresentação do preço do combustível tem que vir acompanhada de apenas dois dígitos. Isso é muito importante, muito relevante. Nós esperamos que os estabelecimentos espontaneamente cumpram a legislação sem que os PROCONs precisem tomar qualquer medida sancionatória. O autor da medida publicada esta semana alega que aquele terceiro número, normalmente um 9, seria usado para disfarçar o preço real do combustível. E com isso, seriam ocultados 72 milhões de reais todos os anos no Paraná. O sindicato dos proprietários dos postos, nega, diz que o número é usado porque o valor pago às distribuidoras também tem esta precisão. E toda a cadeia do setor trabalha assim. Os empresários foram orientados a cumprir a determinação, mas vão entrar na justiça, porque segundo eles, o uso dos três números é autorizado por uma resolução da Agência Nacional do Petróleo. Mesmo que o terceiro dígito seja zero, sim. Os PROCONs vão multar, vão sancionar, por isso que é importante que os estabelecimentos se adequam. Primeiro ponto, aquele 9,99 no final, três dígitos, geralmente, acaba servindo mais do marketing. Como lojas de 1,99, você paga 2, pensa que está pagando menos. Então, por aí vai o projeto deputado, foi aprovado, foi sancionado pelo governador e está valendo. E a orientação é que os postos, então, deixem de usar aquele 9,99 no final. Mas tem o outro lado. Os postos dizem que esse 9,99, os três dígitos, é como o sistema trabalha no setor de petróleo. Em toda a cadeia é usado esse 9,99. Outro ponto interessante. O deputado diz que a esperança, quando ele corta esse 9,99, é que o arredondamento fosse para baixo. Mesmo que seja um centavo, isso é impossível, ninguém faz isso. Esse é o fato real. O comércio, na verdade, inclusive, aqui no Paraná, trabalha com a suspeita de cartel, quer dizer, preço acertado pelos próprios donos de combustíveis. Em Londrina isso está bastante claro. E a mesma suspeita está sempre presente aqui no Paraná. Então, pouca coisa vai mudar, qualquer que seja a decisão. A Secretaria de Urbanismo está fiscalizando o comércio ambulante ilegal. Em três finais de semana, foram apreendidos 4 mil unidades de bebidas. Refrigerantes, água, sucos, cervejas e destilados. Ao todo, 4 mil unidades. Além do volume da apreensão, o que chama a atenção é a data de validade. Pelo menos 30% das bebidas estão vencidas. No caso dos destilados, é ainda mais grave, já que não se sabe exatamente o que foi colocado dentro da garrafa. Então, são irregularidades que se somam nessa questão, principalmente na bebida alcoólica, né? Que não tem a mínima condição de ter um licenciamento, que a legislação não permite, prazo de validade e sem falar na garantia da qualidade do produto que está sendo vendido. Outro perigo para a saúde do consumidor é a comida vendida por ambulantes ilegais. Nestes isopores sujos, deteriorados ou usados até para guardar remédios, estavam espetinhos e coxinhas. Recipientes sem uma condição mínima de higiene, né? Com muita dúvida quanto à sua procedência. Então, isso pode causar problemas à saúde das pessoas que estiverem consumindo. Então, a gente chama atenção para os consumidores buscarem os comerciantes regularizados, os ambulantes credenciados, que são mais de 1.400 na cidade toda, né? No entorno de eventos, esses ambulantes, eles não têm uma liberação, então os que estão lá, eles estão trabalhando de uma forma irregular. O ambulante, que tem autorização da Secretaria Municipal de Urbanismo para trabalhar, usa um crachá de identificação com várias informações que ajudam o consumidor. No caso de vender produtos alimentícios, ele é obrigado até a fazer um curso. Uma das condições que é exigida para o ambulante ter uma credencial junto à Prefeitura de Curitiba é fazer o curso de boas práticas na manipulação de alimentos, né? Para que ele tenha a condição mínima de estar tratando esses produtos para comercialização. Vamos ao caso do desvio de dinheiro da Receita Estadual. O delator da Operação Publicano teria falado que, mesmo preso, teve a ajuda de várias pessoas para cobrar dívidas de empresários. Luiz Antônio de Souza foi um dos auditores que prestaram depoimento ao GAECO. Donizete Aparecido das Dores, os empresários do ramo de Suínos, Aparecido Domingos dos Santos e Antônio Luiz da Cruz, e os auditores Luiz Antônio de Souza e José Luiz Favoreto, que preferiam manter o silêncio. Também foi ouvido o aposentado Rubens Caldarelli, que seria uma das pessoas que teria feito cobranças para Luiz Antônio de Souza. Ele conversou com algumas pessoas, porque houveram situações em que ele pedia para essas pessoas cobrarem. As pessoas efetivamente cobraram, os cheques estavam na praça. De dentro da prisão? Não. De dentro da prisão, não. Em algumas audiências, em algumas situações em que ele foi ouvido. As pessoas conversavam com ele. O advogado garante que eram empréstimos e não propina de manutenção do esquema de corrupção na Receita Estadual. Cobranças que teriam sido feitas também pela auditora e irmã de Luiz Antônio, Rosângela Sempre Bom, que acabou presa novamente durante a operação. Os dois irmãos tinham um acordo de delação premiada. A defesa garante que não houve quebra desse acordo. O Luiz Antônio foi absolutamente transparente. Sempre, nunca houve qualquer subterfúgio com relação a créditos terceiros. Foi dito, inclusive, em várias audiências, em que os próprios devedores confirmavam que deviam dinheiro e não propina ao Luiz Antônio. Outros depoimentos não previstos inicialmente foram agendados para esta sexta-feira, inclusive de pessoas que acabaram sendo citadas depois. O prazo para a conclusão do inquérito vence nesse sábado. Apesar disso, o delegado Alan Flore disse que pode dar prosseguimento às investigações na semana que vem. Muita coisa a ser feita para um prazo tão curto, mas se houver a necessidade de se concluir alguma diligência, nada impede que mesmo com o fim do inquérito policial, essa diligência seja afindada e remetida posteriormente ao juízo de direito para que seja juntado ao inquérito policial já concluído. Apesar disso, garantiu que já há provas suficientes para o indiciamento de várias pessoas. Essas provas já existem, elas, como eu disse, elas integram um conjunto probatório sólido e que aponta efetivamente para a existência de crimes. Veja que coisa incrível aqui no nosso estado. Esquema gigante de cobrança de propina, desvio de dinheiro dentro do próprio governo do estado e dentro da própria receita do estado. E a gente não sabe ainda se, mesmo desvendando esse caso, se isso vai acabar. Essa é a grande questão. Será que vai mudar alguma coisa? Daqui a pouco, eles se encorajam novamente e começam a chacar as empresas. Mais um dia de protesto do Movimento Sem Terra nas rodovias da região oeste do Paraná, principalmente. A PR-445 foi liberada pelos manifestantes, mas até o início da tarde, os motoristas que precisavam passar pelo trecho da região de Lerroville tiveram que esperar. Foi preciso muita paciência dos motoristas que tiveram que esperar debaixo do sol do meio-dia. Estou indo para casa, não vou perder compromisso, mas a gente tem o tempo da gente escasso, né? E também esses movimentos sociais que tiram o direito do cidadão de ir e vir, eu acho que não é legal. Cada vez eles vão criar antipatia da população. O seu João vinha de Santa Catarina para fazer uma entrega em Cambé. Eu acho o seguinte, cara, que se tem uma lei que ampara eles, devia ter uma perquisa. Você tem o direito de ir e vir, você está trabalhando, como é que os caras vão fazer uma coisa dessa? Outra coisa, se eles querem terra, existe uma secretaria, um ministério para fazer isso. Eles que devem ir lá e reivindicar essas coisas lá, não atrapalhar o transporte aqui. Na PR 445, próximo da entrada do distrito de Lerroville, o tráfego estava sendo liberado a cada uma hora por cerca de 30 minutos pelos integrantes do MST. A reforma agrária só funcionou até hoje com pressão política, com ocupação de terra, ocupação de rodovias, com marcha, com mobilização. Então, essa é mais uma mobilização do MST, no sentido de pressionar as autoridades, pressionar o Estado brasileiro, para que faça alguma coisa com relação à reforma agrária. Em Arapongas, pedágio livre. Cerca de 200 integrantes do movimento dos trabalhadores sem terra, das regiões de Londrina e Purecatu, acamparam por aqui desde o início da manhã desta quinta-feira. Eles improvisaram cozinhas e picharam frases no chão contra a tarifa do pedágio. No fundo, toda a sociedade brasileira é contra o pedágio, né? É um órgão que, no fundo, rouba a sociedade e faz uso do dinheiro público, benefício próprio, sendo que as rodovias já estavam construídas. Então, tem um grande apoio da sociedade nisso, porque o conjunto da sociedade brasileira não apoia o pedágio, né? Os motivos destas manifestações são a retirada de famílias da Fazenda Santa Maria, na região de Santa Terezinha de Itaipu, e a morte de dois integrantes do MST no início de abril, em quedas do Iguaçu, no sudoeste do Paraná. Na época, a polícia afirmou que houve conflito. O que vocês estão pedindo exatamente para o governo? É basicamente o fim da violência, o fim dos despejos, e que faça um plano emergencial para assentar as 10 mil famílias, né? Por dois, três, quatro, cinco anos, mas que se tenha um plano de 10 mil famílias que estão acampadas no estado do Paraná. Isso envolvendo o governo do estado, INCRA estadual e INCRA nacional, né? Um plano de emergência apontando de como assentar essas 10 mil famílias acampadas, porque o despejo não é a solução. O PT ficou 14 anos do governo federal, aliado do MST, não resolveu os problemas. Agora veja a coisa curiosa, cai a presidente afastada, pode ser temporário, mas está afastado. O que acontece? Aí você tem uma série de movimentos no Paraná, pelo país também, evidentemente coisas coordenadas, e a gente lembra da advertência do próprio partido, dizendo que poderia parar o país se houvesse a queda de Dilma. Está aí, então, estão fazendo o que tinham prometido. Apostar na sustentabilidade e fazer economia. Com as novas opções de investimento em energia solar, é possível adotar a tecnologia independente do orçamento existente. Miriam percebia que a conta da energia elétrica só subia. Tentou de várias vezes e viu que não estava adiantando. Foi aí que optou pela instalação das placas para energia solar. É uma redução em torno de 34% do total do valor que seria pago em um sistema comum. Para utilizar o sistema em uma casa já construída, é preciso que haja espaço disponível para a instalação da bateria de placas, que devem ficar voltadas para o norte, e o que o local tenha ótima incidência solar todo ano. No momento da instalação do equipamento, o consumidor já observa a diferença ao acender a luz da sua residência. Nesta casa de aproximadamente 70 metros quadrados, o investimento foi de R$ 5.500. Neste prédio, o sistema está em funcionamento desde janeiro. A conta chegou a R$ 2.700 e hoje caiu para R$ 700. Você faz um investimento inicial e aí depois você começa a ter esse retorno, deixando de pagar as faturas de energia. Os painéis solares de silícios cristalino e filmes finos são os mais comuns encontrados no mercado. Pela normativa 187 da NEL, que rege todos os sistemas de geração de energia, você tem 32 dias para você poder já ter essa homologação do sistema e já começar a ter essa redução. Então é muito rápido. Você fazendo a implementação desse sistema hoje, em 32 dias você já vai ter acesso a essa redução de energia imediato. Uma estatística está mostrando que a mortalidade infantil no Paraná, em relação ao ano passado, foi a menor desde 2010. Em 2015, o ano passado, para cada grupo de mil nascimentos, foram registrados 11 bebês mortos. A taxa é menor do que a média nacional, que ficou em 14 para cada grupo de mil nascimentos. E ao longo do ano passado, 80 mulheres morreram em decorrência da gravidez, nessa mesma estatística. Aposentados que continuam trabalhando para complementar os rendimentos estão ingressando com ações para se desaposentar. Mas, até agora, a Justiça não se manifestou sobre o assunto. José Carlos tem 69 anos e está aposentado desde 2005. Mas a renda de R$ 1.189 é insuficiente. E por isso, ele não parou de trabalhar. Hoje, luta na Justiça para se desaposentar. Eu só queria que eles fizessem os meus direitos, só o que eu tenho direito, que eu recolhi depois de aposentado. E melhorar o meu rendimento. Hoje, o seu rendimento como aposentado é bem abaixo? Eu trabalho porque eu não consigo. O meu rendimento hoje não veria nada. Não conseguia nem um pouquinho mais que falar no mínimo. Para esse advogado da área previdenciária, o processo para tentar se desaposentar tem se tornado comum. A desaposentação é a possibilidade daquele trabalhador que já foi aposentado e que continuou a trabalhar e a recolher, de obter uma nova aposentadoria mediante a renúncia daquela primeira. Então, na verdade, a desaposentação pode ser também tida como uma nova aposentadoria. Com a contribuição feita após a sua primeira aposentadoria e que será feito um novo cálculo do seu benefício. Atualmente, existem milhares de processos, como o do senhor José Carlos, tramitando no Supremo Tribunal Federal em Brasília. Todos aguardam uma resposta da Suprema Corte Brasileira. Nós estamos aguardando o julgamento dos ministros. Então, assim, para que haja, para que um processo chegue, uma questão dessa chegue até o STF, realmente tem que ser constatada uma repercussão geral. Ou seja, uma situação que envolve um grande número de interessados, como é o caso. E diante desta quantidade de processos, o senhor José Carlos não perde a esperança. Toda esperança é nele, porque eu não tenho como parar de trabalhar. Se eu parar de trabalhar, eu não consigo viver. Eu estou vivendo com o meu trabalho, com a firma que eu trabalho. Porque a desaposentadoria minha é ilusão. Então, vamos aguardar. Eu tenho esperança que vai sair, que saia, que uma hora saia. E que não vai demorar muito, não, porque já faz quatro anos que eu estou esperando esse dinheiro e não vem. Você vai ver depois do intervalo. Na nossa Boa Notícia da Semana, o tema é solidariedade. Com uma pergunta, as pessoas dariam um abraço e um mendigo? Nas próximas duas semanas, não vai ter emissão da carteira de trabalho no Paraná. É que os funcionários da Superintendência Regional do Trabalho vão passar por treinamentos. Edson perdeu a carteira de trabalho e se viu na obrigação de logo fazer outra o mais rápido possível. O que tem a carteira? O requer de toda uma nova documentação. Isso, foi isso que aconteceu. E como que é essa nova documentação? A gente tem que pôr o polegar e daí fica cadastrado. Acredito que seja a internet, né? Fica ligada a carteira nova. É nesse documento mais importante para um trabalhador na hora de ser contratado que a partir do próximo mês o novo sistema mais moderno e seguro estará em funcionamento no Paraná. A nova versão, chamada CTPS 3.0, terá verificação com a base de dados da Receita Federal, Caixa Econômica Federal e dos Correios, dando mais segurança ao processo de emissão dos documentos. É, vai ser mais seguro, né? Para o cidadão, né? Para o que vai emitir, vai pedir a carteira de trabalho. É, o sistema agora vai ser mais moderno, né? Off, é online. A mudança começa agora no dia 23 e segue até o dia 5 de junho, quando se inicia o período de testes e treinamentos para os emissores usuários do sistema, incluindo prefeituras e sindicatos. Estima-se que aproximadamente 120 emissores serão treinados neste período. O final de semana vai ser de bastante chuva e temperaturas mais baixas, informa o CIMEPAR. Em Curitiba, o sábado começa com a temperatura de 14 graus e tempo já chuvoso. A máxima não passa dos 21. No domingo, chuva e temperatura entre 14 e 21 graus. No litoral, o sábado vem com mínima de 18 e máxima de 23, dia bastante instável. No domingo, a temperatura varia entre 17 e 23 graus, também com chuva. Nos campos gerais, o sábado começa com 14 graus e a máxima fica em 23. No domingo, mínima também de 14 e máxima de 20, chuva ao longo do dia. Vamos ao futebol. A segunda rodada do Campeonato Brasileiro começa hoje para os clubes paranaenses. Pela Série B, o Londrina joga daqui a pouco, às 8 e meia da noite, em Goiânia, contra o Goiás. Amanhã, na Vila Capanema, o Paranaclube recebe o Bahia. Pela Série A, a dupla Atletiba entra em campo no domingo. O Atlético Paranaense enfrenta o Atlético Mineiro, às 11 da manhã, na Arena da Baixada. E no mesmo horário, o Curitiba joga contra o Santos, na Vila Belmiro, no litoral de São Paulo. E veja agora os destaques da agenda para este final de semana. Ave Maria Hoje tem show do cantor Agnaldo Rayol no Teatro Positivo. O artista traz para os palcos as principais canções dos 50 anos de carreira. O show é às 9 da noite. Os ingressos custam de R$ 146 a R$ 446, com opção de meia entrada. Amanhã tem a cantora Maria Rita, também no Teatro Positivo. A apresentação é às 9 da noite. Ingressos a partir de R$ 140. No domingo, o grupo curitibano Regra 4 recebe o cantor Gabriel Pensador no Sese Cultura, campus da indústria. O show é às 7 da noite e os ingressos custam de R$ 15 a R$ 30. E na semana que vem tem show na pedreira Paulo Leminski. O cantor Wesley Safadão faz a primeira apresentação dele na capital paranaense. O show é às 8 da noite da próxima quarta-feira. Ingressos a partir de R$ 70. A seguir, dois jornalistas testaram o comportamento das pessoas em relação aos mendigos no centro de Curitiba. Um teste mostra o comportamento das pessoas diante de um suposto morador de rua, que em vez de pedir dinheiro, pedia só um abraço. Este vídeo foi postado na internet nesta semana e teve muita repercussão. Vamos conferir na reportagem de Alan Medeiros. No vídeo, o Gilberto, que é jornalista, se transforma em um morador de rua e começa a pedir ajuda a quem circula pelo Passo da Liberdade, uma praça que fica no centro de Curitiba. O Elton é quem flagra as reações das pessoas com uma câmera escondida. Dezenas delas passam pelo morador de rua e sequer param próximo a ele para ouvi-lo. Só uma ajuda? Tem sim. Mas você não sabe nem o que eu quero. A maioria das pessoas acredita que o pedido é por dinheiro, quando, na verdade, o morador de rua aí quer apenas um abraço. Amigão, pode me ajudar? O teste foi postado na internet na última terça. Já são mais de 8.500 visualizações e grande repercussão, principalmente nas redes sociais. E a gente veio exatamente onde as imagens foram feitas para conversar justamente com os autores da gravação. Estou aqui com o Gilberto e com o Elton. Gilberto, explica pra gente qual era o objetivo inicial com o vídeo. O objetivo era realmente esse que está acontecendo, né? Das pessoas acabarem discutindo o assunto. A gente teve movimentos pró e contra, né, com a postagem desse vídeo. E a discussão em torno do assunto é o que a gente buscava, seja ela positiva ou negativa. Lógico, tudo dentro de um ambiente que vá favorecer o morador de rua. Algumas pessoas podem até achar que não é suficiente o que a gente fez. Mas aquele pouquinho que a gente pôde atingir, já pra nós, valeu bastante. A gente percebe nas imagens do vídeo que muita gente passava e mal escutava que você estava pedindo ajuda, já achando ou supostamente achando que era dinheiro. As pessoas passam sem nem ao menos querer saber o que realmente eu estou precisando. Foram mais de duas horas de gravação e dezenas de pessoas abordadas. Até que já à noite, uma senhora finalmente para e ajuda o morador de rua. Ela até foi pra dar dinheiro também, ele falou que não precisava. Daí ela tomou, assim que ele pediu o abraço, ela deu o abraço nele. Nessa hora, a gente não tinha mais esperança que alguém ia abraçar, justamente porque estava anoitecendo, daí como fica escuro, ninguém para, né. E ela passou bem tranquilinha, parou, deu o abraço, na hora chegou até a dar uma emoção ali de ver que alguém parou e deu o primeiro abraço nele. A princípio, a ideia que a gente tem é que as pessoas simplesmente ignoram o morador de rua, normal. Tem tanto morador de rua na região, então eles nem dão bola. E a mensagem principal do vídeo é ajude o mínimo que você puder, porque senão você acaba morrendo sem fazer nada para ninguém, né. O afeto que a gente pode receber de outras pessoas, às vezes a gente não tem noção do alcance que ele tem. Imagina se para mim, para o Elton, para as pessoas que têm família, isso já é bom para um morador de rua que de repente está aí abandonado. Um abraço com certeza muda a vida. É a chamada população invisível, aquele brasileiro invisível, as pessoas nem cumprimentam, nem percebem. Agora, tem outro lado da história, as pessoas estão com a cabeça muito cheia, em um momento de crise. Tem gente pedindo em toda parte, em toda esquina, tem alguém querendo vender alguma coisa para você, pedindo dinheiro o tempo todo em Curitiba. Isso é como uma espécie de vacina, a pessoa já nem percebe mais, ela perde a sensibilidade, porque a situação se tornou dramática, principalmente agora com o desemprego. Dá até para entender um pouco disso, que é a fuga do problema. A pessoa já está cheia de problemas, não quer mais problema ainda. Vem aí o Jornal da Band, boa noite para você, bom final de semana. Música